Feiras e negócios, um oferecimento Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Sun Comfort Colchões, seu corpo merece. Expo Center Norte, o mais versátil e completo centro de exposições e convenções da América Latina. E P3 Image, tecnologia em gestão documental. Feiras e negócios, na quinta edição do Green Building Brasil, este evento que apresenta soluções sustentáveis para construções sustentáveis. Olha que água é um bem escasso, todos sabemos. Aliás, aqui em São Paulo estamos até passando por algum racionamento, algumas regiões. Porém, se as construções, os edifícios, prédios, escolas forem planejados, construídos, já com alternativas sustentáveis, soluções, tecnologias que visam a economia de água, o meio ambiente agradece. E olha só que interessante esta torneira lançada aqui na feira. Ela é um sistema que chama Self Power Technology. O que acontece? Ela tem um sistema de autogeração de energia. A própria água gera a energia, é uma torneira automática. E olha só que interessante aqui. Aqui é um dínamo, uma microturbina, que vai para o capacitor, após girar, e gera energia, isso através da água, esse capacitor gera energia para a água sair aqui de uma forma, através do sensor, que aliás também é um outro item muito interessante, é um sensor posicionado de uma forma muito mais inteligente do que a gente vê por aí. Quem é que nunca ficou na frente de um sensor de torneiras em restaurantes, assim, tentando acionar? Eu já fiquei algumas vezes, só que esse aqui não, ó. Ele é posicionado aqui, ó. O sensor está aqui, de uma forma muito mais inteligente. Agora, o grande ponto dessa torneira, a economia de água. Consome apenas 1,9 litro de água por minuto, enquanto as torneiras convencionais consomem até 5 litros de água. Soluções sustentáveis? O meio ambiente agradece. Faça a sua parte. Boletim Feiras Negócios, Green Building Brasil 2014. A Acrimet, uma empresa 100% brasileira, líder na América Latina e no Brasil. Há mais de 40 anos, produzindo artigos com alto padrão de qualidade e funcionalidade. De seu moderno parque industrial, saem os melhores produtos e organização de escritório e artigos escolares. Com centro logístico moderno e estrategicamente localizado, atende sempre de forma ágil, garantindo a satisfação de todos os seus clientes. Uma empresa moderna, de olho no futuro, investindo no meio ambiente e apoio ao esporte. Acrimet, a criatividade a serviço da organização. Qualidade, conforto e inovação. Retratam a trajetória de sucesso da Sanconfort Colchões. A primeira empresa do setor, certificada pelo sistema do Inmetro em seus colchões de espumas e mola. Qualidade de vida, bem-estar e inovação. Se resume uma só frase, Sanconfort Colchões. Seu corpo merece. Qualidade testada e aprovada. Mais um produto do grupo Sanco Espumas. Líder em qualidade. Como é a gestão documental da sua empresa? Como são gerenciados os documentos essenciais do seu negócio? A P3 Zimati oferece ao mercado o melhor em gestão documental. Com a mais alta tecnologia de digitalização, data centers próprios e 16 mil metros quadrados de galpões, estamos prontos em nossas filiais de São Paulo, Itupéve e Rio de Janeiro para gerenciar e armazenar seus arquivos físicos e digitais. Acesse nosso site e conheça mais. P3 Zimati. Tecnologia em gestão documental. É na cidade de São Paulo, considerada a capital dos eventos, que se encontra o Expo Center Norte. Com uma superestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte pode realizar simultaneamente até 5 feiras e 23 eventos em seus 98 mil metros quadrados de instalações totalmente climatizados. Expo Center Norte, o mais versátil e completo da América Latina. A melhor opção para todos os tipos e tamanhos de eventos.